Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estou em Burbank Eu acho que já saiu o vídeo, bom, já saiu, eu não sei mais ou menos como é que tá a ordem, mas enfim, eu vim aqui jogar Far Cry Primal E eu aproveitei pra obviamente comprar algumas coisas, eu não comprei muita coisa porque eu gastei muito dinheiro da última vez que eu fui Que eu vim pros Estados Unidos, que foi quando eu fui pra BlizzCon, né, em Anaheim E aqui em Burbank, óbvio que eu não ia vir pra cá e não comprar nada também, né, haja coração Eu acho que vocês viram o meu vídeo falando que eu tava indo numa GameStop e eu realmente entendi porque ela é bem avaliada Porque ela tinha praticamente tudo, por muito pouco que eu não consegui comprar um controle Elite do Xbox One Bom, eu comprei este Amiibo bonitinho do Yoshi, olha que graça, gente, muito bonitinho, né Ele é um Amiibo, tá, ele é de pelúcia, deixa eu tentar focalizar ele bem aqui, ó Focalizar aqui, ó Aí garoto, ó, esse é o Amiibo, ele é um Amiibo, tá, aqui na bundinha dele tem esse Amiibo E ele é de pelucinha, né, mano, olha, pode apertar ele, ó, da hora, né, do Yoshi Woolly World Achei muito foda E aí eu comprei também esse que é o Unbox de hoje, como vocês viram no título aí Um Steam Controller, jovem, sim, olha só que coisa bonita, né Esse Steam Controller, que é uma revolução dos controles, mas que não deu muito certo, a galera não curtiu muito a ideia A ideia dele é você substituir o teclado, né, por ele, que é uma ideia um pouco absurda E a ideia de você jogar a Steam na TV da sala, certo, ó, tá fechadinho aqui, tá até lacrado A gente vai juntos dar uma estouradinha nesse lacre Puxar, puxar essa tampinha E aí aqui está a caixa do Steam Controller A gente puxa lá de... Tá lacrado aqui também E aí, galera Eu vi a Steam Machine A que eu vi lá tava 800 dólares E é um PC pra você colocar na TV da sua sala, né E aí você tem como sistema operacional a Steam Cara, eu acho uma puta ideia, na real, eu acho muito legal Eu gostaria de ter uma, eu acho muito caro E pouco funcional pra minha profissão Por exemplo, eu não ia conseguir praticamente gravar gameplay Se não por uma placa de captura e tal E no PC tem a vontade de não precisar necessariamente da placa de captura Eu tô abrindo um negócio aqui, daqui a pouco eu consigo, tá E aí, porra, a ideia de você ter uma Steam Machine na sua casa E 4.3 da Steam, eu acho fenomenal, brother Na moral, é melhor que muito console Você consegue jogar 4 amigos e jogar jogos infinitos, né Porque a Steam tem muita opção de jogo multiplayer Mas que inferno Não tô conseguindo abrir, velho Tem um lacre impossível aqui nessa bagaça Tem que pegar alguma coisa pra cortar isso aqui, mano Não tá rolando, peraí Rasgar essa budeca Pronto, rasguei Agora a gente abre aqui, ó Agora foi, jovens E aqui está o Steam Controller Cara, ele é curvo pra dentro Que coisa estranha Junto com ele vem duas pilhas Duracell Um adaptadorzinho USB, né É Bluetooth pra você colocar e poder jogar a distância, certo E também, se não me engano, dentro vem um cabo Deixa eu ver Aqui duas pilhas E aí se você tira ele aqui Você tem... opa Tem um Quick Start Guide Tem um... ah não, não vem cabo USB Porque o USB dele é o mais básico que tem É lógico, né É aquela entrada USB mais basicona, ó Cara, eu vou te falar É um fucking controle bonito pra caralho Ele é extremamente bonito mesmo, assim O que é isso que ele vem aqui Ele vem tipo um... Ele vem essa bagaça aqui Eu não sei o que é isso, não Tem que ler o que que é Mas é tipo... ele tem uma entrada USB aqui E aqui ele tem uma outra entrada USB Não sei pra que que é isso aqui não, jovens Mas a gente vai descobrir, né Aqui tem... ah não Ele vem com cabo sim, só que beleza, ó Vem com cabinho também Então você pode usar tanto o cabo Quanto o joystick Ele veio nessa caixinha aqui o cabo E agora acabou A caixa é bem bonita, né A caixa da Steam, viado Vai tirando Pior que eu não vou conseguir levar Porque eu não tenho espaço na minha mala Então vai pro chão porque vai pro lixo Bom, ele tem uma pegada estranha Não é uma pegada muito confortável não Mas é boa Tem esses dois pads aqui, né Esse aqui que seria os direcionais Então ele é bem durinho e firme E aqui ele tem esse Que se não me engano é o que substitui o mouse Na real eu sei muito pouco Eu teria que usar ele pra saber um pouco mais Que tem os mesmos botões do Xbox, né Que a maioria dos jogos já vem adaptados pra Xbox One Tem um botão de Start e um Select Um botão da Steam no meio Atrás dele, cara Isso aqui é bem interessante Porque isso aqui são botões, ó Então além de você ter o L e o R aqui em cima Você tem L, 2, R, 2, R, 1, L, 1 aqui Né, R, B, L, B no caso Isso aqui também é com... Isso aqui Isso aqui dá pra apertar Mas eu acho que não é pra apertar não Isso aqui, cara Isso aqui é muito estranho Sério O único jeito realmente é testando Se tem uma travinha aqui Ah, tá Eu apertei essa travinha aqui de baixo E ele abriu isso aqui Que é onde eu tenho que encaixar as pilhas Acredito eu É uma pilha em cada lateral Certo? É bem estranho, Javis Eu vou ser honesto pra vocês Que é um joystick bem estranho Só testando mesmo pra saber Eu vou trazer alguns vídeos de review com ele Quando eu estiver lá em casa, né? Porque eu tô só com o Mac Então eu vou usar ele muito mais lá em casa Mas eu vou montar ele agora Esse aqui era só o vídeo de unbox E é isso que vem na caixa Ele custou 50 dólares aqui nos Estados Unidos Que se você for converter e colocar as taxas equivalentes Dá aí 200 reais esse controle aqui nos Estados Unidos, tá? Eu não sei quanto que ele tá saindo no Brasil Na real eu praticamente não vi ele vendendo no Brasil Então foi até por isso que eu não perdi a oportunidade Eu não ia fazer compras aqui Eu não sei desse... Desse... Esse... Esse Oxezinho aqui Me custou 15 dólares Mas o... O controle mesmo eu não ia comprar Mas quando eu vi vendendo eu falei Puta, cara E era o último da GameStop ainda Porque tá saindo pra caralho E a galera tá comprando e não tá gostando Essa é a real Mas mesmo assim eu não ia deixar de comprar, né? Enfim, jovens Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais... Gente, que pilha bizarra Olha como coloca a pilha, ó Tipo um cartucho, véi Um cartucho de munição, tá ligado? Se encaixa... Ó Eita porra É assim mesmo, não é? Caralho, tem tipo uma alavanca, véi Nossa, que loucura Sério, pra soltar a pilha Tem uma alavanca de soltar pilhas Isso é muito estranho Nossa, isso é bem estranho mesmo Caralho, que coisa esquisita Enfim, jovens Então é isso aí Espero que tenham gostado Eu vou testar o controle Vou trazer o review Quando eu estiver no Brasil De novo pra vocês Gente, beijo no popote Até a próxima Fui